Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da E7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que me adiciona no WhatsApp pra contratar a parte de serviço, consultoria e configuração online pra sua rede, o seu provedor pra sua empresa onde você utiliza roteadores da linha Microtik ou onde você quer colocar um servidor de log ou fazer ajustes na sua rede, seja ela uma rede com Windows ou Linux, tá? E também pessoal, quero agradecer a galera que vem aí adquirindo os cursos de videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, com isso o pessoal sempre tenta criar novos conteúdos aqui, referente ao que eu acho bem relevante postar aqui no canal, beleza galera? Vamos lá galera, tô com um arquivo aqui, vou abrir esse arquivo aqui pra vocês, ele abriu aqui no outro lado, vamos lá, vamos voltar pra cá, esse é um arquivinho de Word, tá pessoal? É, requisitos para tirar o seu AS, ó, licença, se você tiver licença da, você é um provedor de internet e quer tirar seu ASN, o bloco de PV6, né? Vou colocar aqui ó, PV6, pronto. Se você tem licença da Anatel, beleza, é legal ter licença da Anatel, sim, mas não é um requisito pedido pelo registro BR, tá? Então isso aqui não é um requisito necessário, que você tenha a licença da Anatel pra poder tirar o seu ASN, não é um requisito pra ele, tá? Kenai, sim, Kenai é onde vai estar o seu CNPJ lá, com a atividade da sua empresa, né? Então você é um provedor de internet, o seu Kenai lá na descrição vai estar lá, né? Como serviço de telecomunicações, etc, beleza? Blog designado pelo provedor do link, você precisa ter dois links de internet, esses dois links de internet, precisa te passar um endereço IP, geralmente o mínimo ali, um barra 30, né? Pra fazer transporte da internet até a sua rede, até o seu roteador, até o seu microchic ali no caso, enfim, qual roteador você esteja utilizando, tá? Então você precisa ter, né, designado pelo provedor, onde você contrata o link de internet, né? Essa designação vai estar registrada lá no registro BR, o IP que ele vai te fornecer, né? Pra acessar, pra você ter internet desse provedor, e essa designação vai estar já registrada no nome da sua empresa, no seu CNPJ, no nome do seu provedor, beleza? É bom, sim, ter um site, o seu site do seu provedor na internet, mostrando os planos que você vende, é importante isso, porque quanto mais você puder provar que você é uma empresa que vende internet, que é um provedor de internet, todo esse procedimento fica mais rápido pra você obter o seu ASN junto ao seu bloco de IPv6, beleza? Hoje, o pessoal tá distribuindo o IPv6 barra 32, que vai dar um octilhão de endereços IP lá, pessoal, a sua IP pra caramba, tá? Endereço IP público que não acaba mais, tá? Na sequência, comprovar, né? Uma base de, no mínimo, 300 clientes ali online na sua rede. Então, você vai pegar um horário de pico, vai tirar uns prints ali dos seus clientes conectados, né? E vai fazer um, uma, vai salvar tudo em PDF, né? Os seus prints, você vai colocar um na sequência do outro e vai fazer um único PDF com esse arquivo que você printou com os seus clientes lá, tá? Também é muito importante, interessante, que você tenha uma tabela do Excel, vou colocar aqui, ó, tabela Excel Tabela de Excel Deixa eu ver uma coisa aqui Tabela de Excel, pessoal, com os cadastros dos clientes Nome, endereço, telefone, dados, entendeu? Caso haja necessário, né? Pra alguns casos, eles pedem uma tabela com os seus, com os clientes, né? Também vai pedir pra você comprovar seus clientes aqui nos prints, né? Do, que você tem esses clientes. Não adianta mentir, pessoal. Se você não tem 300 clientes, você falar que tem, eles vão pedir pra comprovar. Se você não tiver como comprovar, vai ficar difícil pra você poder dar continuidade, beleza? Então, seja honesto, isso aí é verdadeiro. As pessoas que eu vejo que ocultam informação, esse recurso demora muito pra sair, às vezes nem sai, às vezes é cancelado, tá? O pessoal não começa a dar muita atenção pra você, tá? Você precisa ter dois links dedicados, né? Com o IP válido de trânsito, ou seja, você precisa ter ali o seu barra 30 ali, de um link 1 do link 2, cada um com o seu IP direitinho, e designado pro seu nome, né? O nome da sua empresa. Contrato dos links e nota fiscal dos últimos três meses, eles vão pedir isso aqui pra vocês, tá? Então, já separa isso, deixa em PDF. Todos esses arquivos, deixa tudo em PDF, pessoal, tá? Informações sobre o provedor da sua empresa, né? Informações sobre o provedor da sua empresa, o que que é? É o ASN, qual que é o ASN do seu link 1, do seu link 2, o código do técnico, quantos gigas de internet você contrata de cada link, então precisa de tudo isso também, na hora de você preencher o formulário, tá? Print dos clientes em horário de pico, PPPO e conectado, se você é uma rede que trabalha como provedor, provavelmente você vai ter aí, né, os seus clientes trabalhando como PPPOE conectados na sua rede. E aí você vai precisar tirar esses prints aí, né, e deixar tudo em PDF, organizado um na sequência do outro, numa ordem, né, uma ordem certinha, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Você vai precisar criar um diagrama, onde pega muitas pessoas, né, e muita gente mesmo, entender e criar um diagrama de rede com o plano de endereçamento IPv6, até porque muita gente não tem conhecimento de IPv6, né, pode estudar, ler, tudo, mas você criar um diagrama, isso aqui é um negócio que pode te pegar, né, então, se você não tem esse conhecimento, é importante que você faça uma consultoria com alguém que te preste esse serviço, beleza? Nunca passar informações falsas, nunca ser fake, nunca querer enganar o pessoal que tá te analisando, porque eles sabem, eles não são bobos, né, o pessoal não é besta, você não tá falando com otário, com trouxa, entendeu? Porque os caras sabem muito bem, né, desde o seu envio do seu formulário, quando eles te respondem, desde a sua forma que você vai responder os e-mails, né, então, pessoal, seja honesto e seja verdadeiro com as suas informações. Antes, se você não tem dois links, não dê entrada, que vai embaçar, e vai segurar, e você vai, você não vai ter justificativo suficiente pra poder dar continuidade, então, tenha dois links de internet comprovados, né, na sua rede. Se você não tem, não, nem, nem assim, nem tenta, gente, porque vai ser complicado, e 99% de chance de você não ser aprovado, tá? Então, tenta fazer tudo um passo a passo certinho, né, tá com dúvida? No próprio site do Registro BR, vai ter informações pra você, tá? Sobre o que pega, eu já vi pessoas que conseguiu preencher o formulário, até porque lá tem o formulário de exemplo, então, fica mais tranquilo, né, pra você preencher o formulário, porque tem um de exemplo lá, entendeu? Você pode só copiar ali, jogar suas informações referente ao que você precisa. Claro que, na hora que chegar no diagrama, se você não tiver um conhecimento sobre essa parte, e criar um plano de endereçamento IP, aí vai te complicar, então aí você contrata alguém que consiga te ajudar nesse auxílio, né, te auxiliar nesse passo a passo, tá? E você vai precisar preencher o formulário de uma forma, né, que seja objetiva pro pessoal entender a sua necessidade de se tornar um sistema autônomo aí, né, e ter o seu bloco de IPv6 público junto ao seu provedor, junto à sua rede. Esse é um recurso extremamente importante, muito bom, de verdade, né, esse é um passo avançado que você dá na sua rede, né, eu vejo muitas pessoas que conseguem tirar o seu ESN, porém, não conseguem implementar na rede, né, esse é um outro caso, né, tirar o ESN, todo esse trabalho burocrático de você tirar o seu ESN junto ao registro BR é uma coisa, depois que sai o seu ESN, sai o seu bloco de IP, aí você precisa correr atrás pra poder ativar isso na sua rede, que é uma outra coisa totalmente diferente do que esse processo, tá, pessoal? só pra entender e não confundir e não misturar, né? Cada coisa é uma coisa, cada um no seu quadrado, beleza? Só pra entender e ficar muito claro. A minha ideia aqui é criar um vídeo desse aqui, é tentar explicar e informar pra vocês, né, o básico que vocês precisam ter de conhecimento pra poder andar nesse mercado aqui, né, nessa opção aqui, tá, que eu acho extremamente válido e importante pras pessoas que estão buscando melhoria da sua rede aí, pra poder ganhar dinheiro, né, pessoal? Ninguém tá fazendo ou perdendo tempo aqui de graça, né, e brincando com isso. Então, a ideia aqui é realmente pra você ganhar dinheiro vendendo internet, entregando qualidade, né, eficiência e tecnologia pros seus clientes finais, beleza? Essa é a ideia. Bom, galera, vou ficar por aqui. Lembrando, se você tá buscando linha de equipamentos microtique, quer comprar no cartão de crédito em 10, 8 vezes sem juros, quer adquirir equipamento com garantia de A a Z, na amazon.com.br e você adquire isso. Na descrição do link tem vários links pra você lá analisar e adquirir o seu equipamento com garantia. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau!